De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Selena Gomez e Beni Blanco estão prontos para se casar. Eles já planejam filhos? Olha essas informações confirmando o que eu já tinha trago, informações a respeito disso há algum tempo atrás aqui no canal de outras fontes. E agora fontes da US Magazine revelando este detalhe, confirmando. Conversaram com duas fontes próximas de Selena e Beni. E disseram assim, abre aspas, Selena encontrou o novo amor de sua vida e Beni também. Eles se completam, se amam loucamente e veem o relacionamento deles chegando bem longe. Eles estão prontos para se casar e já falam em ter filhos juntos. Selena adora o senso de humor de Beni e ele de Selena. Eles estão nas nuvens de tão apaixonados e morando junto, não é? Morando junto, responsáveis por desestabilizar o casamento de Justin e Dona Hailey. Porque foi só Beni começar a namorar Selena que Justin ficou desesperado e está morando separado de Dona Hailey, apesar de não terem se divorciado. Entendi no vídeo anterior os detalhes, não é? E Beni e Selena, cara, como se combinam? Que fofo eles deitados no gramado do Central Park. Chegou uma fã para dar aquela vacalhada. Mas Selena atendeu, super gentil, não é? E ainda Selena, olha, Selena fechou os comentários no Instagram, como ela disse. Mas fica respondendo, hater em outras páginas. Para que Selena Gomez, né? Selena, teve uma pessoa lá que comentou do Starbucks que Selena postou tomando café do Starbucks. A pessoa dizendo que Selena, olha o que a pessoa disse, abre aspas, que Selena merece ódio porque estava tomando café no Starbucks, fecha aspas. Olha que absurdo. A pessoa vai lá, marca a Selena numa outra página, aparece aquele fã clube, Beni e Selena. E a Selena vai lá e responde e diz assim, eu não sabia, me desculpa. Ah, Selena, essa pessoa está falando questões de empresas que apoiam Israel, outras que apoiam Palestina. E Selena pedindo desculpa por ter postado Starbucks, aquela confusão que está acontecendo nos Estados Unidos. Estudantes fazendo protestos em universidade. E aí cada um apoia quem quiser, e cada um se não quiser apoiar ninguém não apoia, não é? Se quiser ficar do lado da paz, fica, né? Que chato. E Selena dando ideia e respondendo essa pessoa chata, não é? Ah, Selena, que que adianta a senhora fechar os comentários e ficar dando trela pra essa gente chata nas redes sociais. Mas foi o que Selena disse, né? Mas Selena e Beni, juntos planejando o casamento. Por quê? Selena de noiva, que vocês estão vendo aí, na série Only Murders in the Building. Não é? Será uma noiva parecida assim na vida real. E realizar o casamento com Beni. Gente, eu mandava convite pra Justin e Dona Hailey só de afronta. E a gente sabe bem que Justin ficará muito mexido. Agora, sem brincadeira, ficará. Ficará. Porque ver o grande amor não é uma ficante. Não é uma pessoa que passou pela vida dele. Grande amor. Se casando com Beni Blanco, ex-amigo dele. Ih, mas Justin vai ficar muito mexido. Já está. E ele já sabe disso, né? Que Beni mora com Selena. Tentou contato com eles. O que Beni sempre jogou o Justin pra lá, pra escanteio. Não quer que ele se aproxima de Selena. Até porque o Beni, óbvio, tem medo de Justin e Selena juntos. E Selena também, publicamente, não quer estar perto de Justin. Porque ela não quer saber do que todo mundo irá falar, não é? E por isso, segundo informações, eles não metem gala. Estaremos acompanhando diariamente aqui no canal. Recomendo que assista os vídeos anteriores. E nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Recomendo que assista o canal.